Você me tira a cabeça Mentira do sério Destrói os planos que eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer em liberdade No fundo eu sou só tua vaidade Eu vi você aqui no teu espaço Eu sempre estou preso em teus braços É só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não desliga? Não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem Tem que seduzir Tem Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Só pra ter alguém Ele sempre se dispôs Um segundo de amor Por que você não desliga? Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que me desliga Dois minutos de amor Você não me quer despertar No fundo eu sou tua vaidade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus braços E é só você chamar Que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem Tem que seduzir Tem Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém E tem que seduzir Por que você não vai embora de vez? Tem Tem Se eu sei Tem Só pra me deixar Louca por você Sempre eu tenho alguém E quem será seu dispor Por que você não me amou? Oh Mas tem que me prender Tem 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 que seduzir Tem Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém E sempre a seu dispor Por um segundo de amor O que você não vai embora de vez? Legenda Adriana Zanotto